Farmacêuticos e outros profissionais da área da saúde reuniram-se para debater questões relacionadas ao setor farmacêutico, como forma de encontrarem subsídios para o fortalecimento do sistema de saúde aqui em Cabo Verde. Para celebrar o Dia Mundial dos Farmacêuticos em 2023, a Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde promoveu uma mesa redonda, tendo como objetivo reunir os profissionais da área e desafiando-os para uma reflexão e promover um debate sobre os desafios e as conquistas da profissão como forma de encontrar-se caminhos para o fortalecimento do sistema de saúde. Caminho este que, segundo a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, poderá ser encontrado com a humanização do atendimento. Nós acreditamos que a interdisciplinaridade entre os profissionais de saúde possa nos dar melhores pistas para encontrarmos esse caminho. Mas, desde logo, nós podemos apontar um atendimento, uma abordagem baseada na pessoa. Se todos nós, enquanto profissionais de saúde, tivermos a pessoa como o principal foco de atenção, o nosso objetivo de trabalho e a meta para chegarmos ao fim do dia, ao fim daquele tratamento e termos a pessoa com os seus problemas de saúde resolvidos, então teremos conseguido chegar a esse caminho. Foi como um dos maiores desafios a integração de novos quadros no mercado laboral, afirmando que o mercado farmacêutico é bastante fechado. Acreditamos que poderíamos ter um mercado mais aberto, de forma até a estimular os jovens farmacêuticos, os novos farmacêuticos que vão integrando no mercado de trabalho, que ainda é limitado, porque o setor privado não consegue absorver todos. O setor público também não está preparado para absorver farmacêuticos. Nós não temos farmacêuticos no setor público, a não ser que sejam hospitais. Por exemplo, a atenção primária em saúde, nós não encontramos farmacêuticos basicamente, então não há uma absorção do mercado dos farmacêuticos que vão se formando. Então isso acaba constituindo de fato um déficit, um ponto fraco dentro da nossa profissão, que é a integração imediata ou num espaço de tempo mais curto ou de forma mais equitativa. O Dia Mundial dos Farmacêuticos é celebrado a 25 de setembro, sendo instituído em 2009 pela Federação Internacional Farmacêutica, com o objetivo de promover a profissão farmacêutica no mundo e proporcionar a união dos profissionais das diversas áreas de atividade.